Música Sou inclinada, caçada de paca, num geral de espera que até não há meio Fala galera, aqui quem fala é o caçador 5.5 Rapaziada, mais uma caçada pra vocês ir Hoje na espera do porco e da paca Olha só, comer da paca aí, ó Olha o carro dela ali, ó Venha ali, trilha e sai lá, ó Sai aqui Vem trilhando aqui, ó rapaziada, ó Tô chegando aqui na serva Tá o comida da paca indo com o caroço aí, certo? Olha as aleijas que os porcos fiz, gente E cadê as mangas? As paca carregou tudo, rapaziada Eu não vou chegar lá perto Aqui dava forrado de manga Olha de onde é que os porcos vêm Olha o que que fizeram aí, ó Tá vindo de lá Olha esse carreiro maravilhoso aqui também, ó Ó A paca, hein? Paca, porca Certinho, rapaziada? Vou dar uma andadinha aqui mais pra frente aqui Em cima desse pau aqui Pra não deixar meu cheiro aqui, ó Olha Ó O lugar tá bom, hein? Essa é a mesma serva aí, rapaziada Não sei que eu tô pegando os porcos aqui Matando os porcos Os catitu Onde Eu maté a última paca aí Certinho Trepeiro Já são cinco e quarenta Então é isso aí Bora subir lá pra cima, beleza? Qualquer coisa eu volto aí Valeu É, rapaziada Meu parceiro acabou de dar um tiro lá embaixo Deve ter matado um porco Seis e dezoito Seis e dezoito Seis e dezoito Ela tirou lá embaixo agora Vamos esperar ela aqui falar no rádio aqui Ele demorou É, é Até agora não respondeu não, galera Talvez ele errou Ou Acertou e tá esperando outro vim Até agora ele não entrou em contato comigo no rádio não Vamos ver aí, beleza? Assim que ele Tiver dentro de ter contato aqui comigo no rádio aqui Eu volto aí, beleza? Valeu E aí, morreu? Matéu, jacu Ah, tá, pelo menos os porcos O jacu tá bom Então, beleza, então Vamos aguardar Fala, rapaziada Aqui é o caçador 5.5 Voltando aí, galera Caçadinha de hoje aí Já tava descendo o puleiro Tá, olha aquela paca Qual o tamanho dessa paca, rapaziada? Eu tava descendo Ela tava vindo aqui de baixo, ó Tava descendo o puleiro, rapaziada Tá quase se amarrando a rede E a paca veio Beleza? Caçadinha de hoje aí, rapaziada Valeu, até mais Se Deus quiser E meu parceiro desceu E tava batendo a lanterna Tava batendo a lanterna Me chamando ou não Balançando a lanterna Pra ele não vir Aí, ó A paca aí de hoje, ó Beleza, rapaziada? Tá isso aí, até mais Vou descer de filmar pra vocês